Fase de grupos, foi no Rio de Janeiro. Que ele tirou... Ah, então, foi que ele tirou o Dudu, não foi? Acho que foi isso mesmo. Mas eu não lembro agora como foi. Eu acho que foi o Nel que tinha levado, não me recordo. Então desse ano, então... Ah, foi o primeiro estadual que eu fui, foi 2018. Aí eu saí na segunda fase pro Big Mike, fazendo uma das maiores batalhas do dia. É. Cara, o Big Mike também é um cara que merece muito também, né? Pra caralho, mano, não tem como. O Bigão, tipo... Mano, pra mim, sem maldade, o Bigão, quando ele se encontra na batalha... Pra mim, esse é o maior perigo, assim, de rimar contra o Big Mike. É tu deixar ele se encontrar na batalha. Irmão, sem maldade. Analisando rima por rima, mano, sendo crítico. Se tu deixa o Bigão se encontrar na batalha... Tu tá rimando com o melhor do Brasil, pás. E boa. Pra mim, é a minha opinião, exclusiva minha, tá ligado? Pra mim, tu tá rimando com o melhor do Brasil e boa, mano. Porra, muitas pessoas falavam isso pra mim... Ele já é um dos melhores de São Paulo há muito tempo. Mas quando ele tá no dia dele, irmão, não dá. Desde o começo do Podimestre. Eu lembro... Todo mundo falava que o MC mais difícil de batalhar era o Bigão. É. Por quê, cara? Mano, aquilo é inteligência, é construção, tá ligado? Tipo assim, se for pra colocar uma listinha de MCs... Agora que eu acabei trombando, tá ligado? Que realmente dá muito, muito, muito trabalho. Big, Neo, Prado, Magrão. O Magrão também me dá muito trabalho, porque ele solta muita informação em muito pouco tempo. Ele só vai, né? Entendeu? Se você se concentrar em assuntos... Se você parar pra escutar ele, mano... Você acaba se perdendo, porque ele solta uma coisa atrás da outra. Enfim. É uma lista muito extensa, mano. Tá ligado? E o Big, tipo assim... Então, por que que... Todo mundo fala isso dele? Cara, eu amo o Bigão, cara. É porque ele realmente tira rima de onde não tem. Ele é daquele tipo de MC chato pra caralho que ele tira rima de onde não tem, mano. Da onde tu pensa. Não, acabei com a vida dele agora. Muito pelo contrário. Tipo o Rock Bobo, acabou de tomar lá no queixo. Você lembra que tá meia hora balançando, mas ele vai levantar e vai acertar lá no teu. Tá ligado? Caralho, é legal isso, mas às vezes eu não acho o Bigão tão aclamado pelo público. Sendo que ele merece muito, tá ligado? Caralho, caralho. Porque às vezes o público vai muito de destaques, sabe? Destaques da época, como o Prado TV sua época, como o Neo tá tendo a sua época. E o Bigão tá no meio disso. Ele tá desde janeiro até agora em alto nível. E às vezes eu acho que o público não levanta tanto ele assim, como ele merecia. Ah, mano, é meio complicado, tá ligado? Tipo, é um bagulho... Remete até a uma coisa que ele tava falando pra mim quando a gente tava na aldeia. Da última vez que a gente se trombou. Tipo assim, conforme você vai ganhando destaque, tá ligado? Você vai conquistando as coisas, os títulos de grande relevância que você conquista, a régua de cobrança do pessoal vai subindo. Sim. Tá ligado? Aham. É o que às vezes acaba ficando difícil... Fica muito difícil de lidar da parte do MC com a plateia. Agora, focando mais no que você tinha falado, tipo assim, dele realmente merecer mais reconhecimento, eu também concordo pra caramba. Agora, o porquê eu não sei. Teve uma época que assim, como todo MC, tem uma época que seu rendimento acaba baixando pra caramba. Você acaba ficando meio ofuscado. Alguns MCs dão uma pausa porque tem outros projetos de vida, tá ligado? Então o ritmo vai diminuindo. E comigo não foi diferente, mano. Teve a fase dele meio baixa. Talvez... Acho que ele chegou a comentar, se eu não me engano. Tipo, parece que teve uma fase que ele tava meio que recebendo um hate, tá ligado? Uns hates, sim. Que eu acho muito difícil, tipo, qual nível de entrada da pessoa tem que ser pra dar hate no bigão, tá ligado? Porque é uma pessoa muito gente boa. Pra quem conhece, tá ligado? É uma pessoa muito gente boa, mano. Gente fina demais, mano. Aí, tipo assim... Se eu não me engano, a gente tinha falado que teve essa fase e tal. Então talvez seja isso, mano. Essa reconquista, entre aspas, tá ligado? Do carinho do público. Entre muitas aspas. E tem uma coisa também interessante. É que, às vezes, o cara é tão... Ele é tão bom. Só que quem enxerga isso são as pessoas de alto nível. Os MCs enxergam o bigão como o melhor. Só que o público, às vezes, eles são muito pelo momento. Tipo, da entrega de alguma coisa ali. Tipo assim, olha. O público, ele é muito dividido, tá ligado? O público do rap, tipo, graças a Deus, ele tá muito, muito extenso. Mas é muito dividido em quem realmente entende. É. Quem acha que entende. Tem quem entende porra nenhuma e só tá indo lá pra ver o cinto pegar fogo. Tipo, vai rir uma pessoa ou ver alguma polêmica, tá ligado? Então, assim, realmente, quem acaba conhecendo, tendo uma visão mais crítica, é quem vive o bagulho, mano. Sim. Desculpa. É quem vive, mano. Ah, mas eu estudei no... Sei lá onde, tá ligado? Estudei não sei quantos anos. Irmão, se você não vive, você vai saber uma porcentagem. Agora, quando você vive, você entende 100% da situação. Porque você tá vivendo, tá ligado? Não tem desculpa pra isso. Então, assim, mano. Os MCs que acabam entendendo realmente quem tá numa melhor fase, quem não tá, quem realmente merece estar numa lista entre os melhores e não tá. Porque, pô, só pra colocar pro quesito mídia, mano, o gosto do povo, tem muita gente com título que não merece. Tem muita gente embaixo e não deveria. Tem muita gente em cima e também não deveria. Sim, aham. Tá ligado? Mas quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu sou mais um no meu da multidão, tá ligado? É bem isso mesmo. Por isso que eu vejo muito... Todos os MCs falam muito, mas muito bem do Big Mike. Porque, mano, não tem bom, mano. É, performance, mano. É, quesito performance, mano. Dificilmente ele abaixa a qualidade. E aí eu não vejo o público dando essa moral. Tem que estudar o público aí também, esse público do caramba aí. Vocês vacilam. Vocês não me veem como um ótimo MC, tá ligado? Vocês estão perdendo uma joia rara, São Paulo. Não, o público é complicado. Entendeu? Uma coisa que, assim, dá muito nos nervos. Eu tinha até comentado... A gente até falou nesse assunto, eu e o Guri lá no Aldeia Cash, que, tipo assim, uma mania que é muito feia do pessoal é que, tipo assim, pra defender o MC favorito, eles tentam diminuir o outro. Diminui o outro, é. Eles xingam. Qual que é a brisa de vocês, mano? Que droga que vocês estão usando, família? Mas eu vou falar que isso aí não é só do público do rap. Se você for perceber na política, às vezes... Com certeza. A maioria das pessoas, elas não falam as propostas delas. Elas falam mal do outro candidato. Sim, mano. Vocês vão deixar o país na mão desse cara? Os dois últimos debates, mano. Sem maldade. É só isso. Aquilo só não era batalhar de rima porque não tinha ninguém fazendo beatbox, passa. Era só aquilo, ninguém mostrava a proposta própria. Não, apesar de como eles ficavam puxando aqui planilha toda hora, tava parecendo aquela época de liga nocaute, tá ligado? Porque, mano, realmente, mano, tipo assim, ó. Eu não vou mentir, mano. Teve aquela... Aquele debate, né? Que teve o padre lá e tal e tudo mais. É porque muita gente só lembra desse debate ainda por causa do padre. Mano, pra meme foi maravilhoso. Eu não vou mentir, eu ri pra caralho. Ele falando do Bolsonaro, não sei. É, não só dele. Lógico, o centro das atenções foi ele. Mas vários outros candidatos que estavam ali, de tudo que estavam falando, aquele debate foi maravilhoso pra você arrancar a meme agora. De proposta, pra você entender o que você queria votar pro fim, não. Pro fim, não, pô. Pro continuamento do Brasil, continuação do Brasil. Rapaziada, a gente tá ferrado na mão desses caras. Eu lembro do Bolsonaro... Foi desesperador, mano, porque ninguém falava proposta, mano. Era só ataque gráfico. O Bolsonaro, uma hora, olhou pro Lula. Bandito. Quadrilheiro. Não sei o quê. E não falava nada do que ele ia fazer. O Lula também, às vezes, falava a mesma coisa. Não sei o quê, lá, lá, lá. E aí, aí... É complicado. Ninguém. É complicado. Então tem muito em vários lugares. Então, desse meio, dessa forma que a gente tá pensando, tem em todos os lugares. É que da rapaziada, tipo assim, a gente fica sem entender nada, mano. Porque, pô, tá todo mundo na mesma caminhada, tá ligado? Tipo assim, tem espaço pra todo mundo. Até pra você que vai no comentário, fala a bosta, diminuiu o outro MC só pra poder enaltecer o seu, tá ligado? Tipo assim, tem espaço até pra você se você quiser se empenhar no bagulho, mano. Não tem a mínima necessidade. Não tem o mínimo sentido você diminuir o... Sei lá, por exemplo, não tem sentido você diminuir aqui o boneco do Chuck Liddell só pra enaltecer o do Minotauro, mano. Não faz sentido, tá ligado? Tipo assim, os dois são monstros porque trabalharam, se tornaram monstros. E se você for parar pra conhecer os dois e perguntar pra eles, ambos vão se considerar monstros, mano. É isso. Não tem sentido ficar nesse bagulho, nessa crítica, mano. É uma perca de tempo, cara. Pra casa, mano, é muito. É perca de tempo, energia e outra. Se você acha que você tá agradando o seu MC favorito fazendo isso, você tá muito errado. Você tá muito errado. Não, a maioria não gosta disso, né? Eles são... A maioria são amigos ali, pô. Sim. E ver alguém comparando um amigo com o outro e deixando isso aí, abaixando o outro. Não é legal. Não faça isso. E o SPA vai pra você, Heriberto Goiaba. Seu safado. Entendi.